E um viaduto exclusivo para o coletivo urbano foi inaugurado hoje em São José do Rio Preto. Seis linhas de ônibus vão passar pelo local nessa fase inicial. O viaduto exclusivo do transporte urbano que liga o novo terminal à Rua João Mesquita, no bairro Boa Vista, em Rio Preto, vai atender seis linhas da região norte da cidade. Elas vão passar a usar o viaduto tanto no sentido bairro centro como no oposto. Com isso, o retorno para a região central vai passar a ser feito pela Rua João Mesquita. O setor de transporte coletivo da Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança da cidade já iniciou panfletagem no terminal rodoviário e dentro dos ônibus para informar os usuários sobre as mudanças.